Trancado no quarto, mais de semana Nada me abala, nada me espanta Acho que é foda, eu tô mal Já pensei várias besteiras sem valer a pena Minha força é maior do que o mal dessa terra Pensamento negativo, nada me interessa Renascer a minha fé, preciso sair dessa De olhos fechados eu falo com Deus Cuida desse filho seu Cuida desse filho seu Busquei força onde não tinha mais, eu superei Tava perdido no caminho, mas eu me encontrei Momentos que foram perdidos Você que é o ator desse teu livro Se não for você, vai ser quem? Você é o guerreiro e vai além Porque de graça nada vem, mundo é pequeno, um sonho bem De olhos fechados eu falo com Deus Cuida desse filho seu Cuida desse filho seu Cuida desse filho seu Cuida desse filho seu Ele disse Ele disse, vai pra cima Tudo é seu, vai conquista O foco é um, não erra a mira Sempre certeiro, sua fé domina O joelho no chão, mantendo o equilíbrio Minha mente sagaz, ninguém busca meu brilho Passando sufoco e aprendendo comigo De olhos fechados eu falo com Deus Cuida desse filho seu Cuida desse filho seu Cuida desse filho seu Cuida desse filho seu E é isso, meu Nunca deixe os momentos difíceis te abalar, tá ligado? Tudo passa É isso aí Eu vou ser de verdade linda de cima, pô Tive pensando em tudo Acontecimentos súbitos Parece que nada faz sentido Ando no meio do obscuro Joelho no chão Sei que minha fé me move Em lugares que a maldade não me absorve Passei pelo deserto só Encontrei o meu melhor Tive medo, mas eu sei que eu sou mais forte Tudo que eu queria era poder mudar Evita essas dores, ninguém mais chorar Pra mim talvez seja sem cogitação Mas para o meu Deus sempre há solução Tudo que eu queria era poder mudar Evita essas dores, ninguém mais chorar Pra mim talvez seja sem cogitação Faz para o meu Deus sempre há solução Faz para o meu Deus sempre há solução Se vem a fraqueza eu olho pra cima A minha força vem de lá Você é capaz de vencer essas guerras Confia e vencerá Posso cair várias vezes Levanto mais forte Querem minha derrota Não vão ter essa sorte Tô projetando tudo Silêncio é a fonte Só ele sabe tudo Minha vida é em seu nome E se você tiver um passo de realizar todos os seus sonhos De colher tudo que você plantou E aí vai desistir Ou vai tentar mais uma vez Tudo que eu queria era poder mudar Evita essas dores, ninguém mais chorar Pra mim talvez seja sem cogitação Mas para o meu Deus sempre há solução Tudo que eu queria era poder mudar Evita essas dores, ninguém mais chorar Pra mim talvez seja sem cogitação Mas para o meu Deus sempre há solução A gente não vai e volta Um caso sem volta Você bagunçou minha vida e me fez rodar Me prometeu mil coisas, me fez acreditar Mas foi só um brinquedo pra você brincar Magoou, doeu A gente acabou e quem livrou fui eu Magoou, doeu A gente acabou e quem livrou fui eu Agora me joguei no frevo Coração tá ferido mas aqui é maloqueiro Meu corpo faz amor e a minha mente faz dinheiro O uísque pra as lombra da fumaça que eu tô solteiro Agora me joguei no frevo Coração tá ferido mas aqui é maloqueiro O uísque pra as lombra da fumaça que eu tô solteiro Beijando outras bocas sentindo outro calor Já esqueci você Amenizei Amenizei a dor Agora é cheque mate O puteiro voltou Se afoga no teu choro O mundo capotou Chapa no clima que eu quero viver O uísque no copo que eu quero beber Elas virada com a bala que faz o rolê E deixa acontecer Anda em outros caminhos sem existir você Agora me joguei no frevo Agora me joguei no frevo Coração tá ferido mas aqui é maloqueiro Meu corpo faz amor e a minha mente faz dinheiro O uísque pra as lombra da fumaça que eu tô solteiro Agora me joguei no frevo Coração tá ferido mas aqui é maloqueiro Meu corpo faz amor e a minha mente faz dinheiro O uísque pra as lombra da fumaça que eu tô solteiro Ligou pra mim voltar mas vai ficar de fora Eu sei que você quer o meu corpo de novo Não quis, perdeu, a fila já andou Tô fazendo com outras na minha cama aquele amor Amante da lua sou filho do sol Um brinde a liberdade pra elas em aperó Agora me joguei no frevo Coração tá ferido mas aqui é maloqueiro Meu corpo faz amor e a minha mente faz dinheiro O uísque pra as lombra da fumaça que eu tô solteiro Agora me joguei no frevo Coração tá ferido mas aqui é maloqueiro Meu corpo faz amor e a minha mente faz dinheiro O uísque pra as lombra da fumaça que eu tô solteiro O uísque pra as lombra da fumaça que eu tô solteiro Vai passar não importa o tempo que passei Sei que as lombra da fumaça que eu tô solteiro Sei que as lombra da fumaça que eu tô solteiro Vai passar não importa o tempo que passei Sei que as vezes na vida a gente se encontra no impasse Lembre-se pra acreditar em você Lembre-se pra acreditar em você E que nada te abaler Nada te abaler Sua força é maior do que toda essa fase Aí menor tá difícil chegar no topo O caminho foi longo pra chegar aqui né Mas cê sabia que ia passar mal sufoco Não é tão fácil assim ter que se manter de pé Mas relaxa os falsos amigos vai tudo e pula da caixa É nessas horas que cê vai ver quem é quem E vai saber que tu é mais forte quando não precisa de ninguém Por isso segue o seu coração Mostra que não é em vão Vai passar por merecer Seja sua motivação Por isso segue o seu coração Mostra que não é em vão Vai passar por merecer Seja sua motivação Quem pensa em ti chega longe né Lutas de ar e eu sigo de pé E nada abala minha fé Diz o ditado só chegar quem quer E eu não vou parar porque o guti não tem ré Ver o sorriso dos moleque da minha quebrada É o que eu mais quero Ver minha família vender, ver nada a ninguém No futuro melhor é o que eu espero Mais um ponto pra nós Hoje a favela sorriu O que nós já passou aqui quem sabe é quem viu Necessidade não me abalou Só me motivou O jogo virou Ae, é na dificuldade Que você vê quem tá do seu lado Todo mundo quer abraçar o campeão Mas ninguém quer dar a mão pra quem tá lá embaixo Em salão Mãe Lembra aquela vez que o gás acabou A gente gritou A gente gritou e ninguém escutou Agora se prepara que todo mudou E a prosperidade chegou Pode pegar tudo que a senhora quer Casa com piscina ou apesindo o pé Mas nada se compara com o que nós passou Gratidão a chave Deus abençoou Foi necessário passar Mas sem perder minha fé Na pior vão te deixar Na melhor voltam de ré Eu quero ser justo como era o Senhor Eu quero a família, a favela no topo Temporal nenhum vai derrubar minha fé Eu sei que esse choro não é duradouro Vai passar não importa o tempo que passe Acredita, se acalme que tudo é fazer Vai passar não importa o tempo que passe Sei que as vezes na vida a gente se encontra no impasse Lembre sempre acredite em você e que nada te abale Sua força é maior do que toda essa fase Que toda essa fase Impressionante né? O mundo gira Algumas pessoas não saem do lugar Pouca verdade no mundo de mentiras Outras pessoas querem seu lugar Lembrei de mim pivete Queria as mobilete Sonhava com uns covete CB mil ou net Sem limite o mastercred Queria tá com as cat Festa com as piriguete Adivinha nós tem Vroom Acelerando Ganhando cash também Vroom Ganhando o mundo Mantendo a família bem Vroom Vroom Acelerando Ganhando cash também Vroom Ganhando o mundo Mantendo a família bem Vendo a minha vida Fazendo dinheiro Bancando a família Isso não tem preço Meu filho vai ser milionário Vai ter um pai pra levar na escola Aos 10 já pisar em um Nike Aos 18 rolê de Corolla Forças pra passar barreira E fé pra me manter de pé Que hoje eu sou o que eu sempre quis Mas não foi sorte Eu vim a pé Forças pra passar barreira E fé pra me manter de pé Que hoje eu sou o que eu sempre quis Mas não foi sorte Eu vim a pé Lembrei de mim pivete Queria as nobilete Sonhava com os covete CB mil ou net Sem limite O mastercred Queria tá com as cat Festa com as piriguete Adivinha nós tem Vroom Acelerando Ganhando cash também Vroom Ganhando o mundo Mantendo a família bem Vroom Acelerando Ganhando cash também Vroom Ganhando o mundo Mantendo a família bem Nunca desista Não seja o fraco E sim persista Faça de um sonho realizado Quantas vezes chorei Quantas vezes caí Mas hoje eu tô preparado Pra tudo que vim desse mundo Nada me abala mais E sim me deixa mais forte Guerreiro Vencendo a batalha Mas nunca contando com a sorte Do lixo ao luxo Estampando sorriso Favela venceu Mostrando seu brilho Mas nada é fácil Não Mas não é impossível Lembrei de mim Lembrei de mim pivete Queria as nobilete Sonhava com os covete CB mil ou net Sem limite O mastercred Queria tá com as cat Festa com as piriguete Adivinha nós tem Vroom Vroom Acelerando Ganhando cash também Vroom Ganhando o mundo Mantendo a família bem Vroom Acelerando Ganhando cash também Vroom Ganhando o mundo Mantendo a família bem Insano Ela tem um coração tão puro Sem maldade no olhar Com ela eu aprendi tudo Me preparou pra voar Tiro de si mesma Pra dar o melhor pros filhos Mãe eu vou te honrar Até meu último suspiro Deus tá me usando Pra te dar o melhor futuro Prometo a senhora Que vamos ganhar o mundo Oh, 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 oh Mãe Eu prometi Que não ia perder o foco Que um dia Nós ia pisar no topo Pra você me olhar toda orgulhosa Oh, 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 oh Mãe Hoje eu só quero deitar no seu colo Dessa vez não é pra enxugar meu choro Hoje é o abraço da nossa vitória É o abraço da nossa vitória Tempo enxergou A nossa glória Tempo difícil Tá na memória Lembra aquele dia Lembra aquele dia que eu saí de casa Em busca do meu sonho Só eu e minha mala Vou em prol de te dar Um futuro melhor Deus comigo está Nunca estive só Oh, 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 oh Mãe Eu prometi que não ia perder o foco Que um dia nós ia pisar no topo Pra você me olhar toda orgulhosa Oh, 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 oh Mãe Hoje eu só quero deitar no seu colo Dessa vez não é pra enxugar meu choro É o abraço da nossa vitória Mãe A senhora merece tudo Tudo de bom que existe nessa terra Cuidou de mim Me ensinou a andar Agora é minha vez de provar Que eu sou um filho de verdade pra te honrar O seu sorriso Nada compra, nada pode pagar Eu te amo muito E ao seu lado eu sempre vou estar Insano Ferido em batalha E sem direção Ô pai me ajuda Estendo minha mão Sei que tá me ouvindo Me levanta do chão E ele ouviu minhas preces Meu filho você é capaz de vencer Essas guerras então vai lutar Meu filho segura um pouquinho Um pouquinho na tua vitória Irei caprichar Meu filho você é capaz de vencer Essas guerras então vai lutar Meu filho segura um pouquinho Eu sei que a gente quer no nosso tempo Mas ele sabe a hora certa Mas ele sabe a hora certa de acontecer Siga seus passos e seu sentimento Quando menos esperar irá te enaltecer Eu sou um vencedor Por ser filho do rei Nasci pra prosperar E não hesita A minha maior dor A minha maior dor Com a fé eu curei Eu enxerguei uma luz E a paz eu encontrei Verido em batalha E sem direção O pai me ajuda Estendo minha mão Sei que tá me ouvindo Me levanta do chão E ele ouviu minhas preces Meu filho você é capaz de vencer Essas guerras então vai lutar Meu filho segura um pouquinho Na tua vitória irei caprichar Meu filho você é capaz de vencer Essas guerras então vai lutar Meu filho segura um pouquinho Na tua vitória irei caprichar Nada é no nosso tempo Tudo é no tempo de Deus E as vezes é preciso saber esperar A nossa hora chegar E o que você tanto sonha É tão pouco Perto do que Deus tem preparado Pra você O que Deus me deu ninguém pode tirar O que Deus me deu ninguém pode tirar E tudo que é meu agora eu vou buscar Gostei a foto da nave Gostei a foto da nave não é pra ostentar É pra outros tentar Chega onde eu cheguei Inspiração pros menores Transpiração me trouxe aqui Lutei Lutei tanto pra esses cor Falar que eu tive sorte Foda-se eu venci Insano Insano, insano Eu tô de quebrada e lancei um ronda novo Puxa palmas roda pra atiçar os invejosos Pra quem não dormia, agora é nostalgia Você sonha muito e desce pra essa magia Virei o jogo, mas não foi sorte Eu batalhei, até o patamar Tudo que eu quero eu consigo A vida é um desafio E tudo que é meu eu vou buscar Eu já até me acostumei com os flash Onde eu passo é foco Onde eu vou eu tô com as piniguetes de carro de moto Tô vivendo essa vida avançada Sem perder o foco Tô lá na minha conta, eu sou dono do próprio negócio O que Deus me deu ninguém pode tirar E tudo que é meu agora eu vou buscar Postei a foto da nave, não é pra ostentar É pra outros tentar Chegar onde eu cheguei Inspiração pros menores Transpiração me trouxe aqui Lutei tanto pra esses cor Falar que eu tive sorte Foda-se eu venci Eu já até me acostumei com os flash Onde eu passo é foco Onde eu vou eu tô com as piniguetes de carro de moto Tô vivendo essa vida avançada Sem perder o foco Dólar na minha conta, eu sou dono do próprio negócio O que Deus me deu ninguém pode tirar E tudo que é meu agora eu vou buscar Postei a foto da nave, não é pra ostentar É pra outros tentar Chega onde eu cheguei Pode tentar que vai chegar Virei um jogo Trancado no quarto, mais de semana Nada me abala, nada me espanta Acho que é foda, eu tô mal Já pensei várias besteiras Sem valer a pena Minha força é maior do que o mal dessa terra Pensamento negativo, nada me interessa Renascer a minha fé, preciso sair dessa De olhos fechados, eu falo com Deus Cuida desse filho seu Cuida desse filho seu Busquei força onde não tinha mais, eu superei Tava perdido no caminho, mas eu me encontrei Momentos que foram perdidos Você que é o ator desse teu livro Se não for você, vai ser quem? O seu guerreiro E vai além Porque de graça, nada vem O mundo é pequeno, então sonhe bem De olhos fechados, eu falo com Deus Cuida desse filho seu Cuida desse filho seu Cuida desse filho seu Ele disse, vai pra cima Tudo é seu Vai conquista, vai conquista O foco é um, não erra a mira Sempre certeiro, só fé domina O joelho no chão, mantendo equilíbrio Minha mente sagaz, ninguém busca meu brilho Passando sufoco e aprendendo comigo De olhos fechados, eu falo com Deus Cuida desse filho seu Cuida desse filho seu De olhos fechados, eu falo com Deus Cuida desse filho seu Cuida desse filho seu E é isso Nunca deixe os momentos difíceis te abalar, tá ligado? Tudo passa É isso aí A força de verdade linda de cima, porra Tive pensando em tudo Acontecimentos súbitos Parece que nada faz sentido Ando no meio do obscuro Coelho no chão, sei que minha fé me move Em lugares que a maldade não me absorve Passei pelo deserto só Encontrei o meu melhor Tive medo, mas eu sei que sou mais forte hoje Tudo que eu queria era poder mudar Evita essas dores ninguém mais chorar Pra mim talvez seja sem cogitação Mas para o meu Deus sempre a solução Tudo que eu queria era poder mudar Se vem a fraqueza eu olho pra cima Se vem a fraqueza eu olho pra cima Eu posso cair várias vezes, levanto mais forte Querem minha derrota, não vão ter essa sorte Tô projetando tudo, silêncio é a fonte Só ele sabe tudo, minha vida é em seu nome E se você tiver um passo de realizar todos os seus sonhos De colher tudo que você plantou E aí vai desistir Ou vai tentar mais uma vez Tudo que eu queria era poder mudar Evita essas dores ninguém mais chorar Pra mim talvez seja sem cogitação Mas para o meu Deus sempre a solução Tudo que eu queria era poder mudar Evita essas dores ninguém mais chorar Pra mim talvez seja sem cogitação Mas para o meu Deus sempre a solução A gente é um vai e volta Um caso sem volta Você bagunçou minha vida e me fez rodar Me prometeu mil coisas, me fez acreditar Mas foi só um brinquedo pra você brincar Magoou, doeu A gente acabou e quem livrou fui eu Magoou, doeu A gente acabou e quem livrou fui eu Agora me joguei no frevo Coração tá ferido, mas aqui é maloqueiro Meu corpo faz amor e a minha mente faz dinheiro O uísque pras lombrada, fumaça que eu tô solteiro Agora me joguei no frevo Coração tá ferido, mas aqui é maloqueiro Meu corpo faz amor e a minha mente faz dinheiro O uísque pras lombrada, fumaça que eu tô solteiro Beijando outras bocas, sentindo outro calor Já esqueci você, amenizei a dor Agora é cheque mate, o puteiro voltou Se afoga no teu choro, o mundo capotou Chapa no clima que eu quero viver O uísque no copo que eu quero beber Elas virada com a bala que faz o rolê E deixa acontecer, anda em outros caminhos Sem existir você Agora me joguei no frevo Coração tá ferido, mas aqui é maloqueiro Meu corpo faz amor e a minha mente faz dinheiro O uísque pras lombrada, fumaça que eu tô solteiro Agora me joguei no frevo Coração tá ferido, mas aqui é maloqueiro Meu corpo faz amor e a minha mente faz dinheiro O uísque pras lombrada, fumaça que eu tô solteiro Ligou pra mim voltar, mas vai ficar de fora Eu sei que você quer o meu corpo de novo Não quis, perdeu, a fila já andou Tô fazendo com outras na minha cama aquele amor Amante da lua, sou filho do sol Um brinde à liberdade, pra elas em aperói Agora me joguei no frevo Coração tá ferido, mas aqui é maloqueiro Meu corpo faz amor e a minha mente faz dinheiro O uísque pras lombrada, fumaça que eu tô solteiro Agora me joguei no frevo Coração tá ferido, mas aqui é maloqueiro Meu corpo faz amor e a minha mente faz dinheiro O uísque pras lombrada, fumaça que eu tô solteiro O uísque pras lombrada, fumaça que eu tô solteiro Vai passar não importa o tempo que passe Sei que as vezes na vida a gente se encontra no infasse Olhei pra minha situação, me vi sem forças pra lutar Mas Deus tem um plano pra todos e sei que a minha hora vai chegar Eu quero ser justo como era o Senhor Eu quero a família, favela no topo Temporal nenhum vai derrubar minha fé Eu sei que esse choro não é duradouro Vai passar não importa o tempo que passe Sei que as vezes na vida a gente se encontra no infasse Lembre-se pra acreditar em você e que nada te abale Sua força é maior do que toda essa fase Ai menor tá difícil chegar no topo O caminho foi longo pra chegar aqui né Mas cê sabia que ia passar mal sufoco Não é tão fácil assim ter que se manter de pé Mas relaxa, os falsos amigos vai tudo e pula da caixa É nessas horas que cê vai ver quem é quem E vai saber que tu é mais forte quando não precisa de ninguém Por isso segue o seu coração Mostra que não é em vão Vai passar por merecer Seja sua motivação Por isso segue o seu coração Mostra que não é em vão Vai passar por merecer Seja sua motivação Quem precisa de chegar longe né Lutas de ar e eu sigo de pé E nada abala minha fé Diz o ditado só chegar quem quer E eu não vou parar, fogote não tem ré Ver o sorriso dos moleque da minha quebrada É o que eu mais quero Ver minha família vender, ver nada a ninguém No futuro melhor é o que eu espero Mais um ponto pra nós, hoje a favela sorriu O que nós já passou aqui quem sabe é quem viu Necessidade não me abalou Só me motivou, o jogo virou Ae, é na dificuldade que você vê quem tá do seu lado Todo mundo quer abraçar o campeão Mas ninguém quer dar a mão pra quem tá lá embaixo Mãe, lembra aquela vez que o gás acabou A gente gritou e ninguém escutou Agora se prepara que todo mudou E a prosperidade chegou Pode pegar tudo que a senhora quer Casa com piscina ou apesindo o pé Mas nada se compara com o que nós passou Gratidão a chave Deus abençoou Foi necessário passar Mas sem perder minha fé Na pior vão te deixar Na melhor voltam de ré Eu quero ser justo como era o senhor Eu quero a família, a favela no topo Temporal nenhum vai derrubar minha fé Eu sei que esse choro não é duradouro Vai passar não importa o tempo que passe Acredita, se acalme que tudo é fazer Vai passar não importa o tempo que passe Sei que as vezes na vida a gente se encontra no impasse Lembre-se, pra acredite em você E que nada te abale Sua força é maior do que toda essa fase Impressionante né O mundo gira Algumas pessoas não saem do lugar Pouca verdade no mundo de mentiras Outras pessoas querem seu lugar Lembrei de mim pivete Queria as nobilete Sonhava com os covete CB mil ou net Sem limite o master cred Queria tá com as cat Festa com as piriguete Adivinha nós tem Vroom Vroom Acelerando Ganhando cash também Vroom Ganhando o mundo Mantendo a família bem Vroom Acelerando Ganhando cash também Vroom Ganhando Ganhando o mundo Mantendo a família aberta Envendo a minha vida Fazendo dinheiro Bancando a família Isso não tem preço Meu filho vai ser milionário Vai ter um pai pra levar na escola Aos 10 já pisar em um Nike Aos 18 rolê de coroa Forças pra passar barreira E fé pra me manter de pé Que hoje eu sou o que eu sempre quis Mas não foi sorte eu vim a pé Lembrei de mim pivete Queria as nobilete Sonhava com os covete CB mil ou net Sem limite o master cred Queria tá com as cat Festa com as piriguete Adivinha nós tem Vroom Acelerando O Ganhando Ganhando cash também Vroom Ganhando o mundo Mantendo a família bem Vroom Acelerando Ganhando cash também Vroom Ganhando o mundo Mantendo a família bem Nunca desista Não seja o fraco E sim persista Faça de um sonho realizado Quantas vezes chorei Quantas vezes caí Mas hoje eu tô preparado Pra tudo que vim desse mundo Nada me abala mais E sim me deixa mais forte Guerreiro vencendo a batalha Mas nunca contando com a sorte Do lixo ao luxo Estampando sorriso Favela venceu Mostrando seu brilho Mas nada é fácil Não Mas não é impossível Lembrei de mim pivete Queria as mobilete Sonhava com os covete CB mil ou net Sem limite o master cred Queria tá com as cat Festa com as piriguete Adivinha nós tem Vroom Acelerando Ganhando o cash também Vroom Ganhando o mundo Mantendo a família bem Vroom Acelerando Ganhando o cash também Vroom Ganhando o mundo Mantendo a família bem Acelerando Foi Acelerando Acelerando Acalde Acelerando Insano Ela tem um coração tão puro Sem maldade no olhar Com ela eu aprendi tudo Me preparou pra voar Tiro de si mesmo é pra dar o melhor pros filhos Mãe, eu vou te honrar até meu último suspiro Deus tá me usando pra te dar o melhor futuro Prometo a senhora que vamos ganhar o muro Oh mãe, eu prometi que não ia perder o foco Que um dia nós ia pisar no topo Pra você me olhar toda orgulhosa Oh mãe, hoje eu só quero deitar no seu colo Dessa vez não é pra enxugar meu choro É o abraço da nossa vitória Enfim chegou a nossa glória Tempos difíceis, tá na memória Lembra aquele dia que eu saí de casa Em busca do meu sonho, só eu e minha mala Foi em prol de te dar um futuro melhor Deus comigo está, nunca estive só Oh mãe, eu prometi que não ia perder o foco Que um dia nós ia pisar no topo Pra você me olhar toda orgulhosa Oh mãe, hoje eu só quero deitar no seu colo Dessa vez não é pra enxugar meu choro É o abraço da nossa vitória Mãe, a senhora merece tudo Tudo de bom que existe nessa terra Cuidou de mim, me ensinou a andar Agora é minha vez de provar Que eu sou um filho de verdade pra te honrar O seu sorriso Nada compra, nada pode pagar Eu te amo muito E ao seu lado eu sempre vou estar Trancado no quarto Mais de semana Nada me abala Nada me espanta Acho que é foda Eu tô mal Já pensei várias besteiras sem valer a pena Minha força é maior do que o mal dessa terra Pensamento negativo, nada me interessa Renascer a minha fé, preciso sair dessa De olhos fechados eu falo com Deus Cuida desse filho seu Cuida desse filho seu Busquei força onde não tinha, mas eu superei Tava perdido no caminho, mas eu me encontrei Momentos que foram perdidos Você que é o ator desse teu livro Se não for você Vai ser quem? O seu guerreiro E vai além Porque de graça Nada vem O mundo é pequeno Não sonhe bem De olhos fechados eu falo com Deus Cuida desse filho seu Cuida desse filho seu De olhos fechados eu falo com Deus Cuida desse filho seu Cuida desse filho seu Ele disse Vai pra cima Tudo é seu Vai conquista O foco é um Não erra a mira Sempre certeiro Sua fé domina O joelho no chão Mantendo equilíbrio Minha mente sagaz Ninguém busca meu brilho Passando sufoco Do que aprendendo comigo De olhos fechados eu falo com Deus Cuida desse filho seu 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 Cuida eu Cuida do seu